Olá meus amigos, sejam bem-vindos! Você acessou um dos links do nosso mais novo book, em homenagem aos 40 anos da Gênesis. Nessa estampa vamos utilizar a técnica com transfer sublimático digital e hidrotransfer serigráfico. Vamos iniciar nossa estampa aplicando a tinta Hidrotransfer PA branco. Uma passada com cobertura. Pré-secagem com flash cure. Aplicando a segunda demão da tinta Hidrotransfer PA branco. Uma passada com cobertura. Pré-secagem com flash. Agora vamos aplicar a tinta Hidrotransfer PA bloqueador cinza. Uma passada com cobertura. Pré-secagem com flash cure. Aplicando a segunda demão do Hidrotransfer PA bloqueador cinza. Uma passada com cobertura. Pré-secagem com flash cure. Este bloqueador é utilizado para evitar que o corante da malha suba para a estampa. Vamos aplicar a tinta Hidrotransfer PA violeta. Uma passada com cobertura. Pré-secagem com flash cure. Aplicando a segunda demão do Hidrotransfer PA violeta. Uma passada com cobertura. Pré-secagem com flash cure. Agora vamos aplicar o Hidrotransfer PA laca termocolante. Este produto é para fazer a transferência da estampa para o tecido. Duas passadas com cobertura. Pré-secagem com flash cure. Pré-secagem com flash cure. Aplicando a segunda demão do Hidrotransfer PA laca termocolante. Duas passadas com cobertura. Vamos então remover o filme e levar para uma prensa térmica a 180 graus por 15 segundos. É necessário esperar o tecido esfriar para remover o filme. E aí está a nossa estampa Kobe Bryant. Arte Gênesis Tintas Marketing. Produzido pelos nossos amigos da Stump Mix Guarulhos São Paulo. Fábio Jr Laboratório Fantasma. E aí